A prática de exercícios físicos é indicada para a prevenção de várias doenças, mas com a rotina intensa de muitos trabalhadores, reservar um tempo para calçar os tênis e realizar uma atividade se torna um desafio. Mas a fisioterapeuta Karen Fernandes garante que é possível inserir na rotina alguns movimentos que fazem a diferença, principalmente para quem faz bastante esforço corporal. Preciso fazer exercícios com peso, mas eu não tenho um pezinho desse em casa. O que eu posso fazer? Eu posso adaptar um saco de arroz, que são 5 quilos ou 2 quilos ou 1 quilo, depende da resistência que a pessoa consegue. Então ela pode pegar o saquinho, amarrar a cordinha no meio para ficar mais fácil pegar e adaptar os exercícios. Então, por exemplo, eu posso trabalhar o bíceps aqui para ficar forte, para ter força, para levantar uma coisa, mas eu posso trabalhar aqui, porque eu vou ter que guardar uma coisa no guarda-roupa da minha chefe, da minha patroa, como você diz. Então eu vou precisar carregar um saco de cimento. Então eu vou treinar esses movimentos que eu vou usar lá, mas sustentando a minha coluna, preocupando em fazer um movimento mais lento para ganhar essa força, essa resistência, para a manutenção do meu dia a dia. Então eles podem pensar em tarefas, não precisa pensar no movimento de qual exercício e qual músculo, porque isso é mais difícil. Mas pensando em qual movimento eu uso muito. Ah, dói a minha lombar no fim do dia, porque eu fico carregando muito peso, arrasto, coisa. Então o que eu preciso fazer para ter essa lombar? Eu posso treinar um agachamento. Aqui que é o detalhe do agachamento para não prejudicar o joelho, para não prejudicar a coluna. Então eu vou descer, sem deixar o joelho, passar na frente do pé, porque senão a carga vai toda para o meu joelho, mantendo, vou ficar de lado aqui para ficar mais fácil visualizar, mantendo a lombar aqui encaixada, não posso fazer isso, também não posso fazer isso. Então mantendo ela encaixada, eu vou baixar um pouquinho. Ativei, fui. Ah, meu joelho está muito fechado, eu não consigo descer muito. Então eu abro um pouquinho, abro um pouquinho mais, além do quadril, e vou. O que é importante? É eu não ficar me entortando. Posso aproveitar que eu estou com o saquinho na mão, segurar o saquinho aqui, e descer com ele, porque eu estou fortalecendo o braço, estou fortalecendo as minhas pernas, um pouquinho do glúteo, e aprendendo a estabilizar a lombar, que eu vou usar no dia a dia, por exemplo, limpando uma casa, em vez de ficar tudo torto. Então a gente pode adaptar. Em vez de pegar essa borracha, pode usar pneu de bicicleta, para você fazer alguns exercícios aqui. Coloca aqui no punho, para não ficar dobrando a mão. Faz isso. Aí você pode subir e levar até no alto, se conseguir, para fortalecer o ombro. Pode colocar ele nos joelhos, para você trabalhar aqui. Mas eu preciso de... Quero aproveitar e emagrecer. É só aumentar o ritmo. Então, por exemplo, vou colocar aqui, eu posso colocar no meu joelho, e vou trabalhar um pouquinho de ritmo, porque aí eu quero cansar, quero trabalhar um pouquinho mais aeróbico. Então eu venho aqui, faço isso. E vou. Aí até o coração começar a acelerar, porque eu vou trabalhar um pouco mais o cardio, o gasto energético um pouquinho, e isso vai ajudar na manutenção, da resistência, da saúde, do bem-estar, de produzir hormônios que vão ajudar nessa sensação, e vão ajudar no rendimento do trabalho, a terminar o dia menos cansado. Então isso tudo vai auxiliar. E de acordo com a Karen, que é especialista no assunto, pessoas que já foram diagnosticadas com alguma patologia, como por exemplo, um problema de coluna, precisam realizar os exercícios. Mas nesse caso, é preciso a indicação de um especialista. E para quem passa longos períodos em pé, e sofre com incômodo na lombar ou nas pernas, um simples exercício de fortalecimento pode ajudar. Trabalhadores que ficam muito tempo em pé, podem pegar uma pecinha quadrada, um tijolo, um caixotinho, para descansar uma perna e a outra alternando, para descansar um pouco a coluna, quando fica muito em pé, que às vezes vai dando aquela dorzinha na lombar, de ficar muito tempo em pé, e podem aproveitar dele, para fazer algum exercício de panturrilha, para melhorar o retorno do sangue para o coração, para ajudar o funcionamento das veias, de retorno de sangue, e para também trabalhar a propulsão do corpo, que ajuda na marcha, ajuda se ele quiser correr um dia, ajudar o corpo a funcionar, melhorar um pouquinho, para fortalecer um pouquinho a questão da coxa, porque a hora que ele vai subir, a perna que está apoiada, ele joga um pouquinho de fortalecimento para essa região anterior, então para várias atividades. Então quem fica muito tempo em pé, ou quem fica muito tempo sentado, e a hora que levanta, pode fazer uma atividade dessa pequenininha, que vai ajudar o corpo a funcionar melhor. Mas além dos exercícios, é importante também realizar alongamentos, e sempre se atentar à adaptação do tamanho e altura dos objetos utilizados ao longo do dia. Hoje as pessoas precisam se movimentar, principalmente porque nós ficamos muito tempo sentados, muito tempo no celular, muito tempo parados, mesmo nas atividades do dia a dia, tem muita coisa que economizou, né? Então você hoje não anda grandes distâncias, você pega um ônibus, você vai num carro, você pega um táxi, você anda de bicicleta, pouco, aqui principalmente que é quente, não são todos que andam. Então a imobilidade das pessoas hoje tornou a atividade física uma exigência. E a carga de trabalho também, porque se eu tenho uma carga muito grande de trabalho, mesmo que ele esteja movimentando, eu tenho que ter resistência muscular para suportar sem machucar. E aí Obrigado.